E aí, galerinha, como é que você está? Tudo bem com você? Bom dia, boa tarde, boa noite, não importa, quando você estiver estudando, nós estaremos juntos aqui, certo? Bom, senhores, eu tenho aqui minhas mãos uma questão tradicional, né, que fala dos egípcios e herança cultural, etc. Então, vamos ler. Vou enunciar da questão, bora, bora ler, vamos nessa. Aos egípcios devemos uma herança rica em cultura, ciência e religiosidade. Eram habilidosos cirurgiões e sabiam relacionar as doenças com as causas naturais. Criaram as operações aritméticas e inventaram o sistema decimal e o abaco. Sobre os egípcios é quarta firma também que foram conhecidos pela construção de navios que os levaram a conquistar as rotas comerciais para o ocidente devido a sua posição geográfica perto de uma mediterrânea. Gente, não. Quando se fala de navios, de comércio, de navegação, o povo principal da antiguidade foi o povo fenício. Aos fenícios, isso. Os fenícios. O fenício que corresponderia ao Líbano de hoje. Tá? Beleza? Letra B. Deixaram, além dos hierógrafos, outros dois sistemas de escrita. O herático, que era usado pela religião, empregado para fins práticos, e o demótico, uma forma simplificada e popular da escrita. Verdade. Vamos ver a letra C. Praticaram o sacrifício humano como forma de obter chuvas e boas colhetas. Haja visto que o território onde se desenvolveram era desértico. Era desértico. Mas, senhores, eles necessariamente não dependiam das chuvas. Certo? O que é que eles faziam? Canais de irrigação. Represas e canais de irrigação. Portanto, não dependiam necessariamente das chuvas para fazerem suas plantações. Canais de irrigação, represas. Era isso que os egípcios faziam. Represas, isso. Letra D. Fizeram uso da escrita condeiforme? Não. A escrita condeiforme aqui já é mesopotâmia. Mesopotâmia. Principalmente quem? Da mesopotâmia. Os sumérios. Principalmente os chamados sumérios da mesopotâmia. Os criadores da escrita chamada de cuneiforme. Letra E. Usaram as pirâmides para fins práticos, como, por exemplo, a observação astronômica. Não, senhor. Nesse caso, seria a mesopotâmia. No caso do Egito, as pirâmides egípcias, certo? No Egito, as pirâmides, elas não tinham essa utilidade prática para a observação. Era para fins o quê? De túmulo dos faraós. As pirâmides serviam de quê? De túmulos para os faraós. E para as pessoas ricas também, os seus parentes, para os faraós. Tá? Beleza? Te voto meio que fácil, né? Fácil, sim. Então, deixaram, além do hieroglífico, lembrando que a escrita dele, oficialmente, dos povos egípcios eram chamados de hieroglíficos. Hieroglíficos. Só que a gente diz que os hieroglíficos seriam a espécie da escrita oficial, né? A escrita do governo. Escrita oficial quer dizer escrita do governo, tá? Já a escrita chamada de hierática. Essa daqui seria usada pelos sacerdotes. E a demótica seria usada pelo povo. Demo, né? Significa povo. A demótica seria a escrita popular. A escrita do povão. Deu para entender? Então, Votumeg, os egípcios foram fundamentais. Foram, né? Brilhantes, uma das civilizações mais espetaculares que a humanidade conheceu na história antiga, que existiu na história antiga. E que nos encanta até hoje, né? Até hoje. Beleza? Tchau, senhores. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau. Tchau.